Europa, 15 mil anos atrás. A última grande era glacial está terminando. Há dois milhões de anos, os seres humanos vêm lutando para dominar as grandes esferas com as quais dividem o planeta. Eles vivem num mundo hostil, repleto de animais imensos e perigosos. Esta é a história do maior triunfo da espécie humana. Este é Zori, um caçador da última era glacial. Ele e seu clã procuram abrigo numa das cavernas do sul da França. Aqui, as cavernas são essenciais para os hominídeos e para as feras com as quais dividem o mundo. Zori foi mandado na frente para verificar se a caverna já estava ocupada. Ele perturbou a hibernação de alguém. Um urso zespeleus, ou urso das cavernas, já estava lá. O clã se vê frente a frente com um formidável urso feroz de 4 metros e meio de altura e 450 quilos. Ele é o maior carnívoro europeu que eles virão a conhecer. Ele é o maior carnívoro. 15 mil anos atrás, os homens de Cro-Magnon eram os únicos habitantes do oeste europeu. Eles estão entre os primeiros seres humanos modernos, o ápice de 2 milhões de anos de evolução humana. Não são muito diferentes de nós. Podem pensar e sentir da mesma maneira que a gente. Embora nunca saberemos qual era a sua língua e nem se davam nomes uns aos outros. O que sabemos é que tinham a capacidade da fala. Boko, o xamã desse pequeno grupo, culpa Zori pela morte de um de seus caçadores. Zori é aprendiz de Boko. São pessoas que acreditam na vida após a morte. E deixaram seus cemitérios para provar isso. O xamã ajuda a fazer com que o mundo em que vivem tenha sentido. Eles têm diversos papéis, como curandeiro, profeta e guardião do conhecimento do clã. Boko sabe que Zori é o culpado pela morte do homem. Renique e Dieko também sabem disso. Se Zori quer ser o próximo xamã, ele terá que se redimir. Morte! Para sobreviver num grupo pequeno e íntimo, seus integrantes têm que trabalhar juntos. Boko precisa consertar a situação. Zori precisa ser posto à prova e liderar uma caça-ritual que assegurará ao homem morto a passagem para o próximo mundo. Zori aceita o desafio. Antes de mais nada, ele precisa determinar que animal caçar. O povo de Cro-Magnon vivia intimamente ligado ao espírito de suas presas. Relutantes, Renique e Dieko seguem Zori através do vale. Mas precisam de algo para ajudá-los em sua aventura. Suas condições eram diferentes das nossas e eles só podiam trabalhar com o que a natureza oferecia. Zori está pensando em alguma coisa. Ele achou o que estava procurando, a bela dona. Os homens de Cro-Magnon podem ter usado bagas venenosas que causam alucinações. As bagas poderiam matá-los. Elas são amargas, mas Zori sabe que a bela dona revelará a fera que devem caçar. Durante milhares de anos, os homens de Cro-Magnon usaram cavernas como a famosa Sala dos Toros. em Lascaux, para entrar em comunhão com as feras da era glacial com as quais dividiam o mundo. Não sabemos quem foram os artistas, mas eles observavam tudo sobre a presa. O pelo, a cor e até os canais lacrimais nos olhos. A magia da bela dona começa a funcionar. E a cor e até os canais lacrimais nos olhos. A magia da bela dona dessa ferramenta. O que é que os homens de Cro-Magnon usaram? Qualquer um dos homens de Cro-Magnon usaram? Então, para entrar em comunhão com as fotos de Cro-Magnon usaram. As coisas mais perigosas daquela época estão pintadas nas paredes das cavernas. Os espíritos disseram que sua presa deverá ser o auroque, o grande bovino selvagem. Alguns peritos acham que os caçadores derivavam poderes sobrenaturais dos animais que pintavam nas paredes das cavernas. Na visão que eles tiveram, o espírito disse que caçassem uma fera cujo status era mítico. Só os caçadores mais audaciosos conseguem apanhar um auroque, animal capaz de matar um homem com uma sacudidela dos chifres. O risco é que eles acabem passando de caçador a caça. Suas lanças têm pontas de chifre em forma de projétil e o atirador de lanças é uma revolução tecnológica que a joga muito mais longe, mais rápido e com maior precisão. Seus sentidos estão tão harmonizados com o ambiente que eles percebem que a presa não está muito longe. Os caçadores conheciam e conseguiam imitar o chamado dos animais. Na aproximação, eles usam todos os seus sentidos. Tcheko prepara o atirador de lanças. Um auroque de quase uma tonelada e com um péssimo temperamento. Tcheko prepara o atirador de lanças. 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 Isso é bom. é mais do que uma questão de sobrevivência. É um ritual para se comunicar com o mundo espiritual. Mas bem longe, ao leste, o mundo está mudando e os humanos se movimentam. É uma jornada da qual não voltarão. Às vezes encontramos uma figura humana na arte do homem de Cro-Magnon, talvez um feiticeiro ou um xamã, como este homem com cabeça de cervo pintado na parede da caverna de Trois Frères, no sudoeste da França. Anos de pesquisa das antigas pinturas rupestres do povo sã da África do Sul podem revelar alguns dos segredos do xamã do homem de Cro-Magnon. Especula-se que uma vez passada a visão da caçada, ele registrava as memórias de seu estado alterado nas paredes da caverna. A Europa já está há milhares de anos tomada pela última era glacial. O adaptável homem de Cro-Magnon, o Homo sapiens sapiens, começa a espalhar-se pelo mundo. A Ásia se juntou à América por meio de uma grande ponte de terra, Beríngia. Com invernos rigorosos e grandes oscilações de temperatura, Beríngia teve um dos climas mais severos de que se tem notícia. O verão durava menos de dois meses. Esta é a terra da megafauna, ou seja, dos grandes animais. Eles caminham longas distâncias em busca de comida. E aonde vão, são seguidos pelos seres humanos que estão atrás de carne. Mas há 13 mil anos, o clima da Beríngia estava mudando. A quantidade de animais diminuía. E os longos invernos chegavam ao fim. Um mamutos primigênios de 7 toneladas e muito zangado. Ajuda! 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 Os três caçadores podem ter perdido esta batalha, mas feriram gravemente o mamute. As mulheres deste pequeno povoamento estão esperando a volta dos homens há semanas. Elas aprenderam a se adaptar ao frio. Construíram um abrigo com ossos e couro de mamute. É um monumento ao lugar que o animal ocupa em suas vidas. Fizeram roupas quentes usando uma nova invenção que revolucionou suas vidas, a agulha de osso. Niko! Essa flor não deveria estar aqui nesta época do ano. É o mau presságio, o primeiro de muitos. Elas sabem há gerações que o solo congelado com sua camada de geada permanente funciona como uma geladeira natural, mas ele está mais quente que o normal. O que elas não sabem é que a era glacial está chegando ao fim. O chão já está amolecendo. A carne de mamute da última caçada está apodrecendo. O planejamento foi inútil. A natureza as traiu. Ernick, Sela e Una estão começando a perceber que os homens não vão voltar. E se perguntam o que acontecerá com elas. Numa terra com poucas plantas comestíveis, elas precisam de carne para sobreviver. No dia seguinte, a pura engenhosidade humana vem ao seu socorro. Quando a era glacial vai chegando ao fim e os grandes mamíferos morrem, elas passam a pescar. Com armas e ferramentas mais sofisticadas, é possível pescar na água rasa. Elas usam arpões com pontas leves de osso, em vez das pesadas pontas de pedra usadas nas grandes caçadas. E, então, outro mau presságio. Parece o couro de mamute da sua cabana. O vento feroz da tundra levou seus telhados embora. Os lobos tiraram vantagem dessa ausência. Os homens se foram. A comida está apodrecendo. Elas perderam suas casas. A vida na tundra está no limite. Outra noite a sós. Estas peles não serão suficientes para mantê-las aquecidas. Elas não podem viver na tundra fria sem abrigo. Morrerão por causa da exposição. Ernik e Sela sabem que precisam encontrar outro grupo se quiserem sobreviver. Não era raro que mulheres em dificuldades se juntassem a outro grupo no qual talvez tivessem parentes. Elas viviam numa terra vasta e hostil que conheciam como a palma de sua mão. Estavam acostumadas a percorrer longas distâncias e seguirão por esses caminhos. Conhecemos a terra que elas estão atravessando estudando o fundo do mar e o pólen fossilizado. Mas sabemos pouco sobre o modo de vida dos habitantes de Beríngia. As informações que temos são da Sibéria e do Alasca. Alcançaram a casa de seus familiares, mas não há sinal de vida. Esta cabana estava lá no alto. O clima foi esquentando e as geleiras derreteram. O nível do mar perto da costa aumentava a cada ano. Erniki cresceu aqui e se lembra de como era a paisagem. Terra até onde se conseguia enxergar. Una não entende por que seus parentes construíram uma casa num lugar tão ruim. Ela não faz ideia de que aquele lugar, dentro de alguns anos, será o fundo do oceano. Logo, a ponte de terra será alagada pelo mar. E o velho mundo ficará para sempre separado do novo. Não há mais ninguém. Elas estão sozinhas. O mamute esteve por aqui. Há caçadores pela frente. O mamute se separou da manada que atravessou o rio, mas não há sinal dos caçadores. Erniki pode ver as lanças encravadas no animal. As feridas o tornaram mais lento. Uma boa oportunidade para as mulheres. Caçar o mamute é novidade para elas, mas se querem sobreviver, não há escolha. Elas observaram essas caçadas durante muitos anos e acreditam que sabem o que fazer. A primeira estratégia do caçador é isolar a presa do resto da manada. O primeiro passo já foi dado. Sela não deixará seu bebê. Seria um convite para os predadores. Para ter sucesso, elas precisam cooperar. Segundo passo. Sela se movimenta para distrair o mamute. É como um elefante. Ele poderia tentar um último ataque. Erniki sabe que tem que atingir os pulmões ou o estômago, onde o animal é mais vulnerável. Os mamutes tiveram um papel importante na vida dos habitantes de Beríngia. Com a ponte de terra agora embaixo d'água, nossos melhores indícios vêm de Mesirich, na Ucrânia. Lá, os caçadores da Era Glacial construíram moradias com estrutura de ossos de mamute e tetos feitos com o seu couro. Os arqueólogos encontraram depósitos cheios de ossos e animais da mesma região. Aqui, as pessoas mantinham a carne fresca na geada permanente. O mamute está ferido, mas não mortalmente. A lança tem que penetrar não apenas a camada de pelagem externa, mas também outros 15 centímetros de lã da camada interna. Ainda não é tarde para uma batalha final. A exaustão e o sangue logo cobram seu tributo. Terceiro, Edwin. Metaférona, meu Deus doce. Mas o pe�os antes... Morrido! Com engenhosidade e habilidade, elas resistiram nesse mundo de frio doloroso que parece interminável. Mas a má sorte das mulheres chegou ao fim. Elas encontraram outro grupo de caçadores procurando comida. Elas se juntarão a esse bando e viajarão para mais longe. Seguirão outros bandos de caçadores em direção ao leste, onde fica hoje o Alasca e o território de Yukon. Serão as primeiras pessoas a chegar ao novo continente, a América. Serão os pioneiros a desbravar territórios inexplorados. Há cerca de 15 mil anos, essas pessoas se espalharam pelas cadeias de montanhas, vastas planícies abertas e florestas aparentemente intermináveis. Não foi uma migração deliberada, mas agindo como os caçadores sempre fizeram, movimentavam-se constantemente atrás de comida. Esses assim chamados paleoíndios viviam numa terra farta, um grande continente habitado por poucos milhares de pessoas. Giyaki e Mokoa preparam suas lanças com ponta de pedra. É uma presa fácil. Os animais daqui nunca haviam visto predadores humanos. Em pouco tempo, os paleoíndios colonizaram o que se tornaria não apenas a América do Norte, mas todo o continente americano. Giyaki e Mokoa trocam o excedente de carne por pedras apanhadas por outro grupo numa formação rochosa, a quilômetros de distância. Essas pedras valiosas, geralmente silex córneo e obsidiana, foram usadas na manufatura de suas armas mais mortais. Eles são o povo de Clovis, e ganharam esse nome porque seus restos foram encontrados pela primeira vez na região de Clovis, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Giyaki e Mokoa trocam o excedente de carne por pedras apanhadas por outro grupo numa formação rochosa, a quilômetros de distância. Lugares onde o povo de Clovis esteve são encontrados em todas as partes, nos Estados Unidos e no México. Com habilidade, Mokoa prepara este objeto belo, mas letal, a lança pontuda usada pelo povo de Clovis. Seu sobrinho, Koji, aprende a manejá-la bem cedo. A lança de Clovis era uma arma mortal em mãos habilidosas. A ponta se quebra na ferida, causando uma grande lesão. A preparação de uma ponta hoje pode levar duas horas. E Koji já tem sangue de caçador. O leito de rocha aqui é poroso com cavernas traiçoeiras e grandes buracos ocultos no subsolo. Pisa! 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 A CIDADE NO BRASIL Essas cavernas foram usadas como abrigos para hibernação de animais grandes e pequenos. Oji! 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 Koji está frente a frente com uma das mais estranhas feras das Américas. Koji! É um bicho preguiça gigante, o Megalonix. Ele é muito mais alto que o menino e pesa mais de duas toneladas. Uma corda feita de fibra de plantas será a sua salvação. O bicho preguiça não ia comê-lo. Ele se alimenta de raízes, flores e frutas. Koji sobreviveu à aventura. Mas a preguiça gigante não terá tanta sorte assim. Os animais que os ancestrais dos paleoíndios perseguiam na Europa, na Ásia e nessa Terra Virgem estão morrendo. As feras do planeta Terra nunca haviam se deparado com um predador tão sagaz. Era se adaptar ou morrer. Locais como o Kinswick, no estado de Missouri, mostra como as presas da megafauna eram tentadoras. O povo de Clovis foi encontrado nos mesmos lugares que ossos do bicho preguiça gigante e de mastodontes. Depois da Era Glacial, o aquecimento global acelerou o fim da megafauna. Tudo o que sobrou do bicho preguiça gigante está em poucas cavernas do Oeste americano, cheias de adubo orgânico e com apenas um esqueleto bem preservado. A megafauna desapareceu há 13 mil anos, deixando os seres humanos no lugar de mestres do mundo. As grandes plantas viçosas deram espaço a milhões de hectares de relva curta e resistente à seca. De todos os animais da megafauna, o único que se adaptou foi o bison-bison, o bisão americano. Os paleoíndios viviam para caçar os bisões. De vez em quando, dois bandos de paleoíndios se uniam para uma corrida aos bisões. Uma caçada dessa magnitude era um evento especial e exigia muita organização. Os caçadores primitivos matavam apenas um animal de cada vez e precisavam afastá-lo da manada. Agora, a caçada podia ser feita em grande escala, abatendo-se centenas de animais ao mesmo tempo. Os chefes, Dozo e Rio, posicionaram essa manada para a corrida. E isso levou semanas. É a primeira vez de Mok, um ritual de passagem, caçar com os homens. A partir do conhecimento adquirido durante gerações, estes paleoíndios sabem que a manada segue um líder. Mok e três outros caçadores fingem que são bezerros. Pio finge que é um lobo que está perseguindo os bezerros. O líder se movimenta para proteger os falsos bezerros do lobo. O resto da manada o segue. Está tudo pronto para a corrida do bisão. Mas espere. Alguma coisa não saiu como planejado. mas espere. Não sea, que opere. Está caçada pode ter acabado. Talvez Mok não tenha outra chance de ser posto à prova. Todas aquelas semanas gastas planejando pacientemente o posicionamento foram perdidas num instante. Mok, o quase caçador, precisa se explicar. Eles fazem uma reunião. Mok atrasou muito a enorme corrida dos bisões. Ele conta a eles porquê uma cobra. O chefe diz a Mok que se ele quer ser um caçador, terá que ser muito mais corajoso. Ele será mandado para trabalhar com as mulheres e as crianças e construir um matadouro. É um trabalho duro, mas não tão perigoso quanto a caça. Eles vão escavar fossos de apate e no alto de um cume onde o vento é mais forte, montarão armações para secar a carne. Eles também vão preparar pemigam, uma mistura de carne seca com tutano e bagas. A carne assim se preserva durante anos. A organização do matadouro é tão importante quanto a organização na caça. Xiu se encarrega de Mok. O matadouro precisa funcionar de maneira eficiente para processar os milhares de quilos de carne antes que ela estrague. São necessários mais três dias de trabalho duro e uma paciência infinita para colocar os bisões novamente em posição. Amanhã os chefes decidirão o dia. Naquela noite, eles pedem aos espíritos uma caça bem-sucedida. Os rituais agora fazem parte da vida humana. Pelo que contam os rituais dos índios das planícies que vieram mais tarde, sabemos que os xamãs tinham um papel central nas corridas de bisões. Eles eram os diretores rituais da caçada. O dia da corrida começa com um outro ritual. Assim como entre os homens de Cro-Magnon da Europa, o xamã é o intermediário entre o nosso mundo e o dos espíritos. O bisão tem o olfato acurado. O xamã esfrega os caçadores com sálvia para disfarçar o cheiro humano. A corrida começa. Milhares de animais de uma tonelada estão se movimentando. A corrida de bisões feita a pé é muito, muito perigosa. Bisões que vivem em grandes manadas se assustam facilmente. Eles podem, de repente, voltar-se e atacar. Os bisões não fazem ideia da esperteza dos seus perseguidores e nem de que eles conhecem essas terras melhor que os próprios animais. No vale, alguns dos homens mais fortes estão esperando, armados com as melhores lanças de pontas de pedra. Os bisões pensam que vão apenas subir mais uma montanha. Não há volta. Os locais de caça dos paleoíndios documentam essas corridas em grande detalhe. Há 8 mil anos, em Olsen-Tchabuk, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, os paleoíndios conduziram mais de 190 bisões a uma vala estreita e os abateram. Em Alberta, no Canadá, num sítio maior e mais bem preservado no decorrer de gerações, índios das planícies reuniram cuidadosamente milhares de bisões numa depressão e os levaram à morte ao pé de um rochedo. Deixaram para trás milhares de ossos de bisões compactados numa profundidade de 12 metros. No fundo do penhasco, há centenas de bisões mortos ou morrendo. Aqueles que ainda não estão mortos são sufocados. Acabar com eles é perigoso. Numa fração de segundo, uma chifrada pode quebrar a perna de um caçador. Essa tarefa cruel dura dias. A manada agonizante renderá toneladas de carne. Cada pessoa come alguns quilos por dia. Porém, ao contrário de seus antecessores que caçavam um animal por vez, os paleoíndios não verão como aproveitar o visão inteiro. Muito será jogado fora. Mas esta caçada ainda não terminou. Este é o maior pesadelo de qualquer caçador. de quebra! Não, 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 não. Não, não, não. Xiu ainda não percebeu que agora Mok ganhou seu lugar entre os caçadores. Xiu ainda não percebeu que agora Mok ganhou seu lugar entre os caçadores. São estas as qualidades que levaram a espécie humana a todos os cantos do planeta e além. Agora, o Homo Sapiens Sapiens não apenas vivia entre as feras. Nós as tínhamos dominado. Mok ganhou seu lugar entre os caçadores. Mok ganhou seu lugar entre os caçadores.